A produção industrial fechou 2018 em alta. É o segundo ano que esse setor terminou com saldo positivo. Porém, mesmo com o crescimento da indústria, o cenário pode não ser tão esperançoso quanto parece. A tecnologia e modernidade trazem cada vez mais a interatividade e inovação como peças-chave para o desenvolvimento industrial, o que pode afetar o Brasil. Para entender mais sobre a realidade brasileira e momento econômico do país quanto à indústria, eu conversei com João Amato Neto, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP e presidente da Fundação Vanzolini. A economia brasileira em particular se sustenta em três grandes pilares na sua história recente. O agronegócio é responsável por cerca de 10% do produto interno bruto. O setor industrial é responsável por 25% do PIB ainda, se bem que ao longo dos últimos anos ele tenha perdido a posição relativa em relação ao PIB global. E o setor terciário que engloba comércio e serviço. Além disso, cabe salientar que a indústria emprega cerca de 15% da força de trabalho da população economicamente ativa. Portanto, o setor industrial pode ser considerado também um grande termômetro da nossa economia. Quer dizer, quando a indústria vai bem, a economia como um todo vai bem. Quando a indústria se retrai, certamente isso indica um sinal de recessão econômica. E ao longo das últimas décadas, após o milagre econômico, o Brasil perdeu significativas posições no ranking mundial da produção industrial. Num primeiro momento para os chamados países asiáticos, China, Coreia, Taiwan, Singapura, e nos anos mais recentes até mesmo para os países do leste europeu. Segundo dados divulgados pelo IBGE, 2018 terminou com aumento de 1,1% na produção industrial. Já 2017, com aumento de 2,5%. O professor comenta o verdadeiro significado desse crescimento. Na realidade, a leve operação da produção industrial está ocorrendo principalmente pela ocupação de pequena parcela da capacidade industrial já instalada em períodos anteriores. Cabe-se alentar também que a economia brasileira como um todo e a indústria em particular sofreu um longo período de recessão desde 2013, 2014 até o ano anterior. E essa prolongada recessão econômica, somada ao fraco crescimento da indústria, que os economistas chamam de processo de desindustrialização, provocou o enfraquecimento do poder de competitividade de grande número de segmentos da indústria nacional. Então, apesar de ter terminado o ano de 2018 com um saldo positivo, o mês de dezembro já apresentou recurso e ainda 2017 fechou o ano com aumento de 2,5%, ou seja, uma pequena oscilação positiva da indústria. Mas, segundo o IED, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento da Indústria, em 2018, 50% dos 26 ramos que são acompanhados pela pesquisa do IBGE ficaram no vermelho. Ou seja, em outras palavras, esses pequenos períodos de crescimento, e depois, novamente, alguma estagnação, até mesmo recuo, uma boa parte dos setores da indústria em particular, mostram que o movimento da indústria se dá mais ou menos como voo de galinha, que são movimentos de curto prazo. O professor explica como a produção industrial interfere na economia brasileira. Essa é uma situação, o stop and go da economia, principalmente da indústria, não é nada interessante para um país, para um projeto de país, que possa se sustentar no longo prazo. Eu acho que é importante salientar que o maior poder de competitividade da economia brasileira depende muito da indústria, principalmente dos segmentos mais modernos e dinâmicos da indústria. Vale dizer, aqueles que se concentram o maior valor agregado, dos produtos, mas também isso tem uma relação íntima com maior aplicação de conhecimentos, advindos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E, claro, isso significa também poder gerar empregos de melhor qualidade, em lugar de empregos que exigem maior qualificação da força de trabalho, empregar mais técnicos, engenheiros. E isso, de fato, pode, no médio e longo prazo, gerar um círculo virtuoso de crescimento sustentável da economia e da indústria em particular. Com raras exceções, a economia brasileira ainda é muito dependente da produção e exportação de commodities, ou seja, de produtos de baixo valor agregado, e que, numa perspectiva de desenvolvimento autônomo, não abre grandes perspectivas. O Brasil precisa se adaptar às inovações tecnológicas de troca de dados e interação da indústria 4.0 para atingir um novo patamar no setor industrial. Eu acho que é importante chamar a atenção para uma dimensão, que é o que o mundo está assistindo em termos da chamada 4ª Revolução Industrial. Em outros termos, as inovações radicais da chamada indústria 4.0, com a proliferação do uso das novas tecnologias digitais, internet das coisas, data, que estão provocando efeitos devastadores nas economias da chamada periferia da economia mundial. O que é muito preocupante, o que é extremamente instigante para se pensar, é que a posição da economia brasileira, e da indústria brasileira em particular, está muito distante de ser confortável, e muito distante da fronteira da corrida tecnológica. A maioria desses setores estão muito aquém do patamar de modernização e modernidade da indústria mundial. Então, os desafios são muito, muito grandes. Eu conversei com o João Amato Neto, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP e presidente da Fundação Vanzolim. Laura Raffes, para a Rádio USP.